Não vou brincar, nem vi um dia passar Eu falei, eu conversei, nem doio eu tomei Nós somos as bagaias, e já devemos voar Nós somos as bagaias, e viremos cantar Nós somos as bagaias, e agora vamos cantar Eu arrumei, o melhor passo eu tomei O chapalache tava bom A busca eu joguei, o passaporte eu carivei Numa safada eu nem peguei, e de tinta me melei Tia Joi, Tia Lua, são sensacionais Arraial, parabéns, a terra é a hora que vem Nós somos as bagaias, e sabendo voar Nós somos as bagaias, e viremos cantar Nós somos as bagaias, e agora vamos cantar Nós somos as bagaias, e agora vamos cantar Nós somos as bagaias, e agora vamos cantar